A polícia militar foi acionada pelo 190 para atender uma ocorrência de tentativa de roubo a uma residência localizada no bairro Jockey Club. Dois indivíduos invadiram uma casa e renderam um grupo de pessoas. Foi feito um cerco policial e um dos criminosos recebeu os policiais com tiros e acabou sendo alvejado e veio a óbito ainda no local. O outro indivíduo tentou fugir pelo telhado, acabou caindo e sendo detido pela polícia. A polícia militar está aqui para a proteção do cidadão, para o bem comum de todos. O indivíduo, no caso, que acabou escolhendo esse destino para ele. Foi receber o policial via letal, com arma de fogo, efetuando o disparo contra nossas equipes de segurança e no revide ele acabou sendo alvejado e veio a óbito. A corporação instaurou o inquérito policial para investigar as circunstâncias do ocorrido. A ocorrência já foi registrada no distrito policial como roubo tentado qualificado e homicídio simples. A parte dos disparos de arma de fogo, a corporação já instaurou o inquérito policial militar para investigar as circunstâncias que aconteceu. O policial também acabou sofrendo uma lesão e foi atendido pela equipe do SAMU, fato lamentado pelo capitão Zuperali. Nós estamos aqui para trabalhar, para prestar o serviço de segurança. Não desejamos o resultado para ninguém, nem tanto para as pessoas que são presas, nem mesmo para policiais militares nossos. Mas infelizmente, através da escolha da pessoa que está sendo presa, é que acaba surgindo outras consequências. Os dois indivíduos envolvidos já são conhecidos nos meios policiais. Os dois indivíduos com uma extensa ficha criminal, com antecedentes criminais de tráfico de drogas, de porte ilegal de arma, de homicídio. Segundo o delegado que atendeu o caso, o doutor Rafael Faria Domingos, o segundo indivíduo envolvido no crime, foi preso em flagrante e está recolhido à disposição da justiça. Com relação à morte de um dos criminosos, concluiu-se, após perícia, que o policial atirou em legítima defesa. Foi registrado um auto de prisão em flagrante em relação a um dos indivíduos, por roubo tentado, qualificado pela utilização de arma de fogo, por ter sido realizado por duas pessoas e também por ter restringido a liberdade das vítimas. Esse indivíduo permanecerá recolhido à disposição da justiça. E também na mesma ocorrência, nós registramos a morte em decorrência da intervenção policial. Tendo em vista que a gente concluiu que o policial agiu em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, esse policial foi ouvido, foi liberado. E em relação ao roubo, ele foi registrado na modalidade tentada, uma vez que os indivíduos nada conseguiram levar das vítimas, também em decorrência da atuação dos policiais que conseguiram abordá-los antes de eles conseguirem esse intento deles. O policial, ao se deparar com esse indivíduo já armado, tentou efetuar uma breve negociação, pedindo para que ele se entregasse e abandonasse a arma. E esse indivíduo acabou não seguindo essa orientação e efetou disparos contra o policial que teve que reagir. E aí nós estivemos junto com a perícia no local dos fatos, constatamos que os fatos realmente ocorreram dessa maneira e concluímos que o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, motivo pelo qual ele está sendo liberado e aí haverá apuração pelos órgãos corredores da Polícia Militar.